E teve uma matéria que estava na pauta de ontem, que nós vamos colocar pra você agora, que é a matéria que ainda está repercutindo, repercutindo em toda a Itiúba e toda a região. Vai sair a nível nacional, matéria que vai estar em breves dias nas TVs e todo o Brasil. E a Bofininho saiu na frente. É mais uma aqui com exclusividade. É a questão do casamento de duas mulheres, Gleide e Marília Gabriela. Casaram-se na última quinta-feira, às 14h30, no fórum da comarca de Itiúba. Elas dividiram opiniões. Alguns aplaudiram, gostaram. Outros preferiram ignorar. Outros disseram que realmente era um absurdo, um cúmulo o que estava acontecendo. Elas são moradoras do interior do município, Romulo Campos, Camadaroba, onde, após o casamento, foi servido um suculento churrasco para todos os presentes. E você vai ver agora as imagens do momento em que elas eram consideradas oficialmente casadas. Na união estável, né, entre duas mulheres, uma das primeiras do gênero na Bahia. Vamos à matéria. Eu já vejo o louco. Eu já vejo o louco. Amor, né? O amor é lindo. Essa matéria vai para o site, hein? Essa matéria vai para o site da Bofi News. Eu já vejo o site da Bofi News.